E é isso aí. E aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Um prazer muito grande. Poxa, Xande, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, cara, muito feliz de poder estar tendo esse papo com você, porque faz muito tempo que a gente, assim, vai se falando, né? A gente se esbarra porque tem amigos em comum. E sempre que o pessoal falava assim, Poxa, você conhece o Xande Agir? Você conhece o Xande Agir? E a gente nunca se conheceu, mas a gente tá sempre... Então, assim, cara, pra mim é uma honra estar juntos. Agora melhorou. Ah, então legal. Então agora foi. É porque eu não tava te ouvindo direito, tava travando. Agora aconteceu alguma coisa aí que você emergiu. É o Espírito Santo que veio. Amém. Então, cara, que prazer poder estar falando com você, viu? Você é um cara, vocês são incríveis, eu sei agir. Muita admiração pelo que vocês fazem, meu amigo. Brother, a gente tem também bastante admiração. A gente tem visto o site, as lives, o seu projeto também, que Deus tem te confiado. E eu creio que a gente precisa de pessoas assim, né? Que estão dispostas a se doar para o evangelho do reino, dispostas a se doar pelo próximo. Isso é muito importante, né? A gente ter essa ideia de que nós precisamos fazer algo, mesmo que seja uma gotinha no oceano, mesmo que seja um grãozinho de areia na praia, no deserto. Mas é possível a gente fazer alguma coisa. É possível. É possível qualquer um fazer alguma coisa. A partir do momento que a gente começa a ver a história de Cristo, o caminhar de Jesus, como ele se comportava nas situações, a sua vida, a obra, o ministério, isso é apaixonante, né? Isso impacta a nossa vida. E eu tenho certeza que isso é o que impactou a sua e de mais pessoas que têm essa sede, né? Essa sede de fazer a vontade do Pai, né? Porque a nossa comida não é essa, né? Por aqui, muito é só para viver, para andar. Mas a nossa comida, como Jesus disse, é fazer a obra do Pai, realizar a obra do Pai, né? Então, é um prazer muito grande poder estar junto. Se você quiser fazer uma oração, para que a gente possa ter o discernimento do Espírito de Deus, aquilo que Deus quer falar, né? Aquilo que Deus quer tocar nas vidas que estão entrando. Então, orar por nós, né? Para que o Senhor nos ajude aqui. Amém. Deus, obrigado. Nós te agradecemos por esse tempo. Nós oramos pelas pessoas que estão entrando. Ora pela vida do Xande, da Gi, Senhor, que o Senhor venha sobre eles. Nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. O Senhor é aquele que é digno de ser adorado, exaltado. Por isso, nós exaltamos o teu nome. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia tem vindo sobre nós. Mesmo em tempos tempestuosos, nós enxergamos a voz que consegue ainda acalmar as tempestades. Senhor, o vento e a tempestade continuam obedecendo a sua voz. Então, nós oramos por esse tempo. Te agradecemos porque seja um tempo incrível em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Cara, olha, eu vou te falar. Eu tenho tanta coisa para perguntar. Uau! Perguntar assim. E eu também tenho. Porque a gente tem muita coisa em comum, né? A nossa caminhada, as coisas que a gente faz no reino, elas caminham num paralelo, né? Assim, quando a gente vai vendo, vocês passaram, assim, trabalho na Índia, na África, com esportes, né? Mas, Xande, antes de tudo, antes de tudo, antes da gente começar, cara, como que foi chegar e, assim, conhecer Jesus e falar, Jesus, eu te amo, minha vida é toda a sua, faz dela o que o Senhor quiser. Aonde que... Como que acontece isso, meu amigo? Brother, foi assim. Foi um impacto tão radical. Eu acho que Cristo em nós é um algo que tem que ser radical. Eu acho que, da mesma forma que quando uma mamãe, ela pega uma mamadeira e põe 99,999% de leite puro e 0,0000001% de água de esgoto, aquela mamãe não vai dar aquela mamadeira para o bebê. Porque ela sabe que tem uma partícula de esgoto. Então, o cuidado da mãe, ela vai falar, não, não, esse aqui não, para o meu bebê, não. Eu quero o leite purinho. E, da mesma forma, Deus nos quer 100%. E eu vim de vários segmentos religiosos, eu venho de uma série de coisas que, enfim, não agradavam a Deus. E, de verdade, eu não tinha Jesus no meu coração. Eu não o conhecia, ok? E nem queria nem de ouvir falar, devido aos segmentos do que eu pertencia antes, religiosos. Uma vez que Jesus impacta a minha vida, foi de uma forma radical, foi de uma forma sobrenatural, não é porque eu estava sem fama, não é porque eu venho de um meio artístico, mas não é por causa disso. Foi no momento que eu estava indo para um trabalho, inclusive, fora do país. E Jesus me trouxe a ouvir uma música que deveria ser um louvor, que eu não lembro qual. E o vídeo está pausado? Está bem para você aí? Está bem, estou ouvindo tudo. Então, faz com que eu ouça um som de uma música e esse som me faz ir para o local que era um antigo cinema e era uma denominação cristã em São Paulo. E foi sobrenatural, porque não tem como sair o barulho do cinema para a rua. E naquela tarde, era um culto de tarde, naquela tarde, então, o Senhor transformou a minha vida. e quando Ele transformou a minha vida ali, eu tive um impacto, uma leveza muito profunda. Parece que saiu um peso gigantesco da minha vida. E Jesus, então, impactou ali. De fevereiro de 95 para cá, não tem mais volta. Não tem como olhar para trás. Não tem vontade de desistir. Não tem como. E eu oro para que se for para eu desviar dos caminhos do Senhor, que Ele me leve. Isso sempre... Eu faço a situação. Cara, olha, incrível, porque eu estava falando com a Rubi esses dias. Eu falei assim, falei, Rubi, se for para eu não cumprir o que Deus me chamou, é melhor eu morrer. Eu prefiro morrer do que ficar gastando tempo aqui na Terra. Amém. É mais uma coisa em comum. Porque, sabe o que eu penso, meu amigo? Quando Deus chama a gente, não... E as pessoas perguntam, né? Léo, mas... E aí? Você não tem vontade de fazer outras coisas que financeiramente... Agora eu vou falar... Porque assim, Deus me usa como? Onde que Deus me chama? Me chama para plantar igreja através do futebol. Eu sou um treinador profissional de futebol. É a minha profissão que me leva para lugares onde eu não conseguiria ir se não fosse o futebol. E as pessoas perguntam assim, Léo, você não gostaria de treinar um time profissional? Você já recebeu convite para isso, para aquilo? Eu falo, cara, não foi para isso que Deus me chamou. Né? Então assim, quando... Quando... Deus me chama, eu falo assim, cara, é isso? E eu vou até o fim, custe o que custar. Né? Então assim, isso é muito interessante, que quando a gente tem Cristo, não tem plano B, não tem plano C, não tem barco para voltar, para pescar mais. É só o plano A e o plano A vai dar certo. Porque se Deus, Ele fala, Ele cumpre. Né? Então assim, é nisso que a gente caminha, né, meu amigo? É verdade. Pela fé, uma convicção de chamado, nunca podemos parar de buscar a face de Deus para ter o caminho, o discernimento, para saber o que Deus quer que façamos, porque o melhor lugar para estarmos, eu acredito que é o centro da vontade de Deus. E aí tudo funciona. E aí tudo anda. E posso te dizer, ô Léo, que a minha vida com a minha esposa, nessa caminhada, desde 2002, na África, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, exatamente uma das coisas que temos em comum, começou no futebol lá também, foi a estratégia que, para ir em um país muçulmano, tinha que ter algumas estratégias, enfim. Então, foi tudo assim, eu não programei, eu não fiz assim uma agenda, eu vou para o Níger, a minha pretensão não era nunca estar à frente de um projeto, idealizar algo, nunca. Era eu ir para o Níger, país mais pobre do mundo, ok? Muitos não conhecem, Níger não é Nígeria, muita gente pensa que é Nígeria. Níger é o último IDH do planeta, Índice de Desenvolvimento Humano, segundo a ONU, e eu quis ir para lá e pedir para Deus me enviar com a minha família para poder ajudar as crianças mais pobres do mundo. Então, nós trabalhamos no país mais pobre do mundo, ok? E cuidamos das crianças do país mais pobre do mundo. Então, tem esse diferencial, eu falava já que o Senhor me tira da fama, da luxúria, do sucesso, eu gostaria, não como um peso, ou tipo, eu tenho que pagar por isso, porque eu agora aproveitei tanto as coisas desse mundo. Não. É porque eu queria fazer alguma coisa onde talvez muitas pessoas não queriam ir. E o fato é esse. mas tinha que ter aquela convicção, aquela coisa, vou, ok? Estou afim de ir, me manda para lá se o Senhor quiser, Senhor. Estou aqui, eis-me aqui, Isaías, eis-me aqui, ok? Estou aqui. E também, Ezequiel, quer ouça, quer deixe de ouvir. Se tiver coração duro de coração, são cascudo, mas prega a palavra. Prega a palavra. E tem que ter a perseverança. A perseverança, na fé, estando enfermo, na fé, quem manda nossa casa lá, pedrada na casa, na fé, estou na fé. E vou para onde se o Senhor me mandar. Agora, a gente tem que ter esse discernimento, para entender, qual é o tempo, é o que está acontecendo nesse momento agora. Então, eu vim para cá, não tínhamos nada programado, absolutamente nada, a gente está no Brasil, aí pegamos o Covid, eu e Giovana, ela já negativou, pegamos o resultado anteontem, Novado é o nome do Senhor. Ah, não foi, ontem à noite pegamos o resultado. Ela já falou aí. É, ela está deitadinha lá, porque ela está bem cansada, porque descobrimos que ela tinha pego também a pneumonia, ainda ela vai falar sobre isso depois, vai fazer uma livezinha, nós não sabíamos, e inflamou os nervos do peito, então ela está agora com mais medicamento, a gente foi para o Pelo de Socorro ontem, para o hospital, não estava bem, e agora já está bem, mas está deitadinha. Por isso que ela não está aqui dando um alô, estando com a gente, mas ela manda um abraço muito carinhoso para todo mundo, para você, para a família, e, então, assim, Deus está no controle. Agora, era para ele me levar? Me levasse, amém, eu ia estar melhor que vocês aqui, eu ia estar melhor que a Giovana. Só que a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa consciência, que um dia cada um parte, e a gente vai estar com o Senhor. Eu sempre fico pensando, eu penso nos meus filhos, sabe, Xande? Claro. Quando a gente está falando sobre propósitos. Por quê? Não é sobre mim. O meu chamado, da minha esposa, não é sobre nós. É sobre o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Exatamente. E, assim, na minha mente, eu falo assim, Jesus, o que que os meus filhos vão falar no dia do meu velório? Eu creio que, quando eu partir para a glória, eles vão poder chegar lá naquela última despedida e falar assim, papai cumpriu tudo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Gastou os dias e investiu tudo o que tinha por amor a Jesus e as vidas. Então, assim, sobre um legado, né, meu amigo? É sobre o legado que você e a gente estão deixando lá no Níger. Vocês, nós vamos passar, mas o legado que nós vamos deixar em nome de Jesus é por muito e muito tempo. Então, assim, isso é incrível, porque quando nós temos consciência, né, quando nós temos consciência de que o nosso chamado é muito maior do que nós mesmos, a gente sabe que a gente não tem condições de cumprir, mas Deus capacita a gente para a gente fazer coisas incríveis, muito maior do que a gente poderia imaginar. Então, assim, eu, olha, eu vou te ser sincero, eu tenho até aqui, cara, tem gente de Arasatuba, o Luizinho, um amigo, cara, precioso, um parceiro, a gente se conheceu em 2014 na Índia. É assim, Léo, como que você chegou na Índia? Você planejou? Você, não, eu, olha, olha que coisa maluca. Eu estava um dia, então, olha só, eu estava, porque assim, eu venho do futebol, eu venho, eu venho, eu venho do futebol, trabalho com futebol até 2002, deixo para lá a carreira, falei, nunca mais, eu quero saber do esporte, nunca mais quero saber do futebol. Aí, fui fazer faculdade do quê? De direito. Fui fazer faculdade de direito e, terminando a faculdade, eu estou um dia fazendo uma peça lá, processual, e vejo, assim, uma isca. Assim, precisamos de missionários na Índia para trabalhar com futebol. o meu coração estava no quê? Eu queria investir recursos nisso. Então, eu mandei uma mensagem para o pastor, que era o presidente daquela missão, falei, olha, eu quero saber como que eu posso investir recursos, como que eu posso manter esse trabalho. Seis meses depois, eu estava na Índia. Glória a Deus. Aleluia. desde a Índia. Aí, nesse processo, eu fui estudar, fazer todas as minhas licenças como treinador, e agora eu quero deixar um recado para você que está vendo essa live e que você vai ver depois. Olha só, cristão não é meia boca nas coisas que eles fazem. Nós não somos crentes meia boca, que fazemos as coisas porque, ah, é para Jesus, então vamos fazer mais ou menos. Não. Tudo que nós temos que fazer para Cristo, nós temos que fazer com excelência. Aleluia. E aí, eu fui estudar e, cara, continuo estudando muito até hoje. Por quê? Porque eu quero ver os meninos que trabalham comigo tendo algo que eles receberiam em qualquer clube do mundo. Então, assim, e nisso eu me vejo em missões, assim, depois de todo esse tempo, isso lá foi, eu começo em missões em 2012, 2012. E o sim reverberou e tem reverberado nas nações da Terra. Eu imagino o quanto o seu sim, meu amigo, o sim de vocês tem transformado milhares de pessoas não só no Niger, mas aqui também no Brasil. Então, assim, isso é incrível, né? E como que você chega no Niger? Você fala assim, ah, eu quero, eu vou para o Niger. O Niger veio por causa da questão de ser o país mais pobre da... Do mundo. O mundo foi por causa disso ou Deus falou, vai para o Niger? Não, não. Como que foi? A motivação era trabalhar no país mais pobre do mundo. em 2001, 2002, ele era o segundo país mais pobre, perdia para a Serra Leoa, por causa da guerra, os mutilados e tal. depois ele ficou no primeiro mais pobre e daí foi mudando, aumentando e descendo, segundo, terceiro no máximo, volta para o primeiro e fica nisso. Então, eu comecei no Brasil já fazendo essa arrecadação para doação de coisas, cobertores, alimentos para mendigos, garotos de rua, garotos da Praça da República que cheiravam cola, drogados debaixo das pontes. Então, eu já tinha, fiz a capelania, então, eu cheguei a visitar o Carandiru também para levar a palavra, quando tinha o presídio de São Paulo e fiquei quase um ano servindo na capelania no Hospital Municipal do Tatuapé, na Vila Carrão. Então, assim, nisso tudo, eu vou ministrar em um local que me chamaram, no interior de Minas, e lá me falam sobre Níger. Eu falei, é Nigéria? Não, Nigéria é o país mais pobre do mundo. Falei, opa, eu gosto de desafio, sempre gostei muito de desafio. Logo, me falaram, uma nação 99% muçulmana. Falei, opa, estou gostando. Depois, me falaram, é no deserto do Saara. Falei, gostei mais ainda. Então, era só desafio sobre desafio. Eu fico imaginando, ô Léo, se eu fazia dar tripa ao coração para conseguir um dia chegar na Globo ou chegar a ser um... Eu joguei bola também, tá? De 82 a 90... De 82... Não, de 82 a 88. Eu joguei no Cruzeiro. Eu era goleiro. Eu coloco. Goleiro. Então, tem essa coisa. Eu comecei... Você falou que você era goleiro. Oi? Essa me surpreendeu. Eu jamais ia imaginar que você pudesse ter sido goleiro. Pois é, não. Ela jogava, já estava jogando as preliminares. E eu comecei no Barro Preto, onde treinava, o professor Limpo. Depois, fui para a Toca, na Toca. Ela era professor Delfim. Só que foi na época que eu fui fazer teste de paquito. Aí, eu acabei passando para ser o cantor do grupo e larguei o futebol. Mas o futebol, eu gosto também bastante. Tanto é que a chegada minha no Níger, eu tinha uma bolinha furada lá. Eu reunia... Bom, umas 200, 300 crianças com uma bolinha furada. Então... Mas, de volta, só um tiquinho. Então, nesse local, me falaram sobre Níger e eu fui através dessa missão, me recebeu lá, aluguei um quarto. Fiquei quase um mês lá, mas mudou a minha história. Mudou a minha história. Não tinha mais como... Não tinha mais como eu querer ser tipo um cantor gospel. Não dava. Não dava, não dava. Eu vi já. Não dava. Eu preciso fazer alguma coisa. Crianças de um ano com um quilo e meio. Crianças passando fome, comendo de tudo, de rato, gafanhoto, qualquer coisa que rastejava, andava. Osso e pele. Um calor, um calor, um calor. No verão, lá se chega a 60, 65 graus Celsius. Está dentro do deserto do Saara. Escassez de água, escassez de comida. O Islã arrebentando a nossa... A opressão desde cinco da manhã. E quando eu saí de lá, eu falei, não tem como. Eu também não queria idealizar nada. Eu queria só continuar com as minhas palestras, vendendo CDs e mandando dinheiro. Era isso. Era isso. Só que Deus mudou. Dali um pouquinho a gente já estava alugando casa e já não falava francês, assim, básico para viajar. Me virava em inglês. Mas, ali, orando em português, as crianças falando em dialeto, porque lá fala o francês e tem mais de 20 dialetos, né? Então, assim, e assim, não fomos escolhendo também. Esse é meu filho, esse não. A gente tem 19 que toma conta que, de fato, são esses, mas tem os agregados. Tem muito mais. Mas, esse 19, temos 13 netinhos, alguns já casados, já está indo para a segunda geração, já. Então, o que a gente fazia com aquelas crianças, tirando das ruas, então, eles estão fazendo hoje, foi formado um coração bondoso, arrancou-se aquele coração de pedra e colocou um de carne, de misericórdia, de amor, compaixão, quebrando barreiras de tribos contra tribos. Então, assim, lá eu falo, não é Brasil, não é nígia, não é nada, é reino de Deus. É reino de Deus. Aqui não tem a cultura do Brasil, não tem a cultura do nígia, não. É a cultura do reino de Deus. Então, a gente preza isso. É chamado de louco por causa disso. É, e assim, olha o Léo, está lá, olha ele aqui, temos um agregado, tem um agregado, o filho de vocês agregado aí. Oh, está aí. Está para o Bonfim, vamos dar um oi aqui para o pessoal. Carol, Carol, doutora Carol, está na linha de frente no combate à Covid, que Deus te abençoe, te guarde, que te use, viu, doutora? Carol, você é incrível, nós amamos você demais, demais, viu? A doutora Carol está em São Paulo? Está em São Paulo, está aqui em São Paulo. Deixa eu te falar por quê, eu estou me pondo, porque agora eu já negativei Giovana também. Então, até então, a gente já pode estar na batalha. E melhor do que ninguém que foi curado do corona, da Covid, para poder estar sendo voluntário. Então, se ela tiver contato para eu poder servir, porque estão precisando de pessoas voluntárias para estar ajudando nos hospitais de campo, que foram armados. Então, se tiver aí, faz contato. Marcelão, Pastor Todd, Martin, from America, God bless you, Pastor. God bless you. Guys, you have to learn português, then we can talk in português also. Então, toda a galera aí, Marcelão, parceiro incrível. Gente, é o que eu falo, nós passamos de teorizar o evangelho para viver um evangelho de vida real. Isso. A gente tem gastado muito tempo falando, discutindo, teoria, isso, aquilo, mas quando nós vemos, quando nós vemos a realidade do que o próximo está vivendo, a gente não consegue ficar parado. Meu amigo, eu não consigo ficar vendo as pessoas morrendo e gastar a maior parte da minha vida teorizando o evangelho, vivendo o evangelho teórico para ficar debatendo. Não dá. Não dá. Eu creio que esse é o tempo de nós nos levantarmos como uma resposta. E a gente tem sido uma resposta. Vocês ali no Níger, na Índia, a gente, como fomos na Índia, agora somos em Moçambique. Então, assim, quando a gente chega na Índia, foi muito engraçado. Como ele foi? Quanto é da Índia? Olha, vou te falar. Eu não sei nem expressar o sentimento, porque foi tão doido que quando nós chegamos no aeroporto, aquele cheiro, né, característico, apurado. Diferenciado. Diferenciado. Só que era a buzina para tudo cotelado, carro entrando para uma via, o tuk-tuk atravessando por outro, o rickshaw vindo por um lado, a moto com cinco. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse lugar? Só que ali foi o lugar onde nós vivemos a manifestação da glória de Deus de uma forma tão poderosa. e aprendemos a amar os muçulmanos, os hindus, os budistas, e foi a escola do amor, literalmente. Porque a gente, é fácil nós amarmos os nossos irmãos, aqueles que nós gostamos, que estão cheirosinhos do nosso lado no culto, mas amar aquele que Jesus amou primeiro, né, Jesus amou esse povo. O pessoal falava assim, ó, uau, vocês estão indo levar Jesus para a Índia. Não, Jesus já estava lá, ele sonhou com aquele povo, a gente só estava sendo, vivendo o privilégio, né, de podermos ser canais de Deus naquele lugar, né. E eu vou te falar, eu chorei quatro meses, meu amigo, de manhã, quando acordava, porque tinha que sair, e quando chegava a noite, eu deitava no chão, aquele calor de 45 graus, e chorava que isso daqui era pura lágrima e, 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 e aquela coisa, porque eu estava tentando entender no espírito, aonde que eu iria, aonde que eu iria fazer diferença e como que ia ser isso, né, e, eu vivi os anos, vivi anos incríveis lá, foram três anos e meio de Índia, né, minha filha nasceu lá, e me nasceu lá, e eu creio que um dia nós vamos levá-la para, para que ela gaste a vida dela naquela nação ainda, e, assim, nós amamos a Índia demais, apesar de tudo, né, o pessoal, o pessoal fala, o pessoal fala muito, ah, da Índia, que isso, aquilo, eu falo, não fala mal do meu povo. Com certeza, com certeza. Eu amo demais a Índia, né, então, assim, e foi ali onde nós aprendemos a cultura, né, uma cultura riquíssima, meu Deus do céu, né, quantos anos, mas uma nação assolada, eu falo, sabe, eles entenderam o princípio da adoração, só que estão adorando o Deus errado, mas eles entenderam o princípio, porque eles, eles sabem que a adoração, meu amigo, quando, você sabe, quando o indiano se converte, converte desde o inteiro, é, então assim, a Índia foi incrível, eu amo demais aquele lugar. Amém, converte pra valer. E como foi pra você essa coisa de chegar à Índia, como que, como que aconteceu com a Índia? Então, a Índia foi assim, a gente tinha uma amiga e essa amiga já tinha servido no Niger também, Verônica, e ela se casou com um indiano, foi pra Índia, e aí a gente tava já em contato, ela já na Índia, né, com os projetos com o marido, tudo, e já tava em contato com ela, eu já, já a conhecia, e daí conheceu Giovana, né, conheceu eles também, e a gente foi uma vez, a gente começou a falar pra ajudar o projeto, e aí fomos conhecer, e assim começou, já estamos indo pra quase 10 anos em parceria, então nós somos parceiros de uma outra ONG lá, Door of Peace, e, e aí estamos no norte, ok, estamos no norte da Índia, às 5 horas e meia de Delhi, subindo, tá, então, só questão de região e falar, aí, então, o que que acontece, lá são 100 crianças, ok, e começamos também com uma creche, então são os Dalets lá, então a gente trabalha com os Dalets, e eles foram os Incaveis, exatamente, a casca baixa ali, pronto, moram no lixo, naquelas questões ali, bem difíceis, conseguimos, então, estar trabalhando com um número de 100, aproximado de 106, 100 crianças, então eles têm a comida, tomam banho, higiene pessoal, aula, alfabetização, e ali, o ensinamento de Cristo também na prática, e são uma média de oito obreiros, sete ou oito obreiros, e eles têm também, a gente montou, como tem no Níger, a gente já tinha lá duas escolas de costura para mulheres, ok, nós montamos uma lá na Índia também, autossustentável, então elas vão aprendendo, cursos de três anos, ganham a máquina, tem o diploma, aquela questão, e de domingo, final de semana, a gente tem a palavra para os pais das crianças, então, é assim que tem funcionado, graças a Deus, e como você disse, quando converte, converte mesmo, pá, gosta de orar, gosta de buscar a presença do Senhor, é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, né, e no Níger, foi acontecendo no futebol, eu tentei com o futebol lá na Índia, só que daí não tinha um espaço para a gente, porque é uma casa alugada, tinha só um outro terreno, então não dava para a gente estar, até uma das vezes eu levei bola, é, mas não dava, não deu para continuar o futebol, tudo bem, mas no Níger, hoje a gente tem um centro esportivo, né, são três campos de futebol, e, são 24 mil metros, nós vamos fazer alguma coisa lá, temos que fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, dá para fazer campeonatos entre equipes, chamar de Maracanã, dá para fazer as competições, tal, é bem bacana, e tem o evangelismo, então, são, entre todas as equipes que temos, em dois setores, então tem uma média de seis equipes, também estávamos trabalhando com os handicaps, os deficientes físicos também, no handball, tá, aí deu uma parada, continuando ainda, no Níger, são quatro creches, em torno de 220 crianças distribuídas, 11 projetos de nutrição, ok, alimento, nós damos em torno de mil, são mil crianças que são alimentadas dia, então, por mês, em torno só de arroz, uma tonelada de arroz, fora macarrão, cuscuz, e umas outras coisas, atendemos também no presídio lá central, já tivemos dois batismos, se reúne uma média de 40 a 45 detentos, benção demais, lá caiu na graça mesmo para entrar, né, então temos acesso livre, no Hospital Nacional também, a gente conseguiu fazer uma sala de, uma brinquedoteca na pediatria, também temos acesso para ministrar, tudo, uma bênção de Deus, é um milagre, com cegos também, ok, e esses são alguns dos projetos que a gente serve lá, e ao todo, dá em torno de umas 1.500 pessoas assim, envolvidas, para a glória do Senhor, sabendo que o projeto é dele, né, e indo para essa segunda geração, né, nós estamos aqui, tudo funciona lá, não as reuniões, funciona porque tudo está pronto para tocar, os filhos crescendo, vendo o que a gente procurava pregar e procurar fazer, né, viver o que Cristo propõe, com nossos erros, com as nossas coisas que às vezes a gente pensa ou age errado, então são aprendizados, eu acredito que o erro na vida de um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, são acidentes no percurso do caminho, né, e a gente logo se arrepende, o Senhor já com o sangue de Jesus, já nos purifica de todo o pecado, e é isso, é, a gente por aqui hoje, tudo novo, nesses quase dois meses, o Senhor muda radicalmente, tudo de novo, lives, turma do Xande, agora infantil para criança, e louvor, e termina isso, e é assim, agora então, já estamos fazendo as doações, fui deitar um dia de uma live para outra para dormir um pouco, vou deitar lá, tive fome, me desce de comer, levanta, e começamos uma campanha que já está em vários países, Japão, Estados Unidos, aqui no Brasil, em vários setores, pontos de arrecadação de alimentos para mendigos, para as famílias necessitadas, para viúvas, então assim, não consigo parar, não sei, não sei o que acontece, eu acho que, é que nem você falou, não dá para parar, não sei, eu estou aqui, eu pego o interfone, como é que vocês estão, está tudo bem, está precisando de alguma coisa, é assim, cara, não dá para parar, porque Cristo tem nós. O evangelho do reino está movimentando, assim, nós não estamos parados, nós não vamos parar. Às vezes, as pessoas acham, sabe, sabe, ah, eu estou trancado, eu estou isso, não, nós estamos no secreto, sendo treinados para um novo envio. Olha só, olha só, você que está aí, missionário, ou que caiu aqui, cara, agora é o tempo de um novo envio, é um tempo do que, onde aquilo que a gente viu de missões antes, Xande, olha só, meu amigo, aquilo que a gente conhece de missões há dois meses atrás, não vai mais ser o que nós vamos encontrar para frente. Acredito, acredito. Porque, porque Deus está chamando a gente para um tempo novo, o Brasil tem sido, há muitos anos a gente ouve falar sobre, ah, o Brasil é um celeiro de missionários, de envio missionários, vai ser, de missionários, vai ser uma nação. Chegou o tempo, só que chegou o tempo do quê? De serem enviados filhos e filhas maduras. Né, esse é o tempo da maturidade, meu amigo, eu tenho visto isso, por quê? Uau, isso é muito poderoso, porque Deus tem falado muito comigo sobre isso. Não dá mais para a gente viver aquele tempo de oba-oba, dos meninos, né? Não, chegou a hora da gente dar as nossas vidas por amor a Cristo. A gente tem feito isso nas nações, eu digo a gente, nós e vocês, né, lá no Niger, né? Então, essa, você que vai ver essa live daqui a pouco, mais tarde, né, ou daqui a algum tempo, vou deixar gravado, eu quero que você entenda uma coisa. Nós não temos nada diferente de ninguém, né? O Xande vem de uma vida de exposição, aí Deus fala assim, olha, cara, eu vou te expor ainda mais num outro lugar, só que vai ser lá no país mais pobre do mundo, tá afim? Amém. Né? Ninguém tem nada além do, não, não, nós somos pessoas comuns que decidiram tomar uma, dar uma resposta, isso é uma resposta, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, Léo, qual que são os passos, o que que vocês vão fazer, como que é, né? Eu falo assim, olha, sabe da onde começa? Da resposta. Nós somos uma resposta, né? E como resposta, a gente, a gente tem que tomar um passo, a gente tem que dar uma, um passo em direção àquilo que Deus nos chamou pra ser, né? E eu acho isso muito incrível e admirável naquilo que, em tudo que você compartilhou, por quê? Porque se hoje esse, esse milhar de pessoas tem sido atendido, é porque você se dispôs, lá em Moçambique, Xande, nós estamos com, hoje, com 350 meninos e meninas. Glória a Deus. Só que, sabe por quê? Eu fico pensando, meu Deus, eu não tenho capacidade nenhuma. Mas eu vou te falar, eu tenho uma disposição. Amém. Pra ir a minha própria vida por amor a esses meninos e essas meninas. Amém. Acredito. esse tempo da gente mesmo dar a nossa própria vida. Jesus, o Filho de Deus, ele entregou tudo. O mínimo aceitável de nós devolvermos é tudo também. Amém. Então, assim, uau, eu nem sei porque eu vou, eu sei porque que eu vou entrar nisso, porque eu tenho uma palavra pra alguém aqui na live, uma palavra de conhecimento de Deus pra você. Amém. Às vezes, você se pergunta, por que que eu estou perdido? Eu não sei pra onde eu vou. Chegou um tempo onde eu não sei pra onde que eu tô indo, mas eu, olha, vou dizer uma coisa pra você. Deus tá te levando pra um caminho sem volta. onde você vai viver as coisas mais malucas da sua vida. Não tenha medo, porque foi Deus que chamou e se Deus chamou, ele sustenta e provê. Tem provisão, sabe aonde? Aonde tem propósito. Então, se Deus te chamou com um propósito, ele vai prover todas as coisas. Amém. Se você recebe essa palavra aí, essa palavra foi pra você, você procura em box, porque tem mais ainda, viu? Mas, é isso, meu amigo. O Espírito Santo de Deus tá aí, tá movendo aqui e é isso. Quando eu comecei a fazer as lives, Xande, vou te dizer, eu tinha falado assim, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer, eu vou ter esse tempo aqui dentro de casa, mas eu falei assim, Léo, você vai pegar pessoas relevantes pra um papo relevante. Porque é o seguinte, meu amigo, já eu vou ser muito sincero com você. Esse negócio das conversas, conversas que eu digo assim, de perder tempo, já não dá mais. Esse tempo de evangelho, perder tempo, não dá mais. Nós estamos vivendo uma oportunidade única de nós experimentarmos a maior colheita do mundo. disse um bilhão de almas e a pergunta que tem martelado na minha cabeça todo dia é aonde é a minha parte? Eu tenho parte nessa colheita e eu vou colher, mas eu tenho que me dispor. E eu vejo muito isso com vocês, na disposição de custe o que custar. É isso aí. porque você passou situações que só vocês sabem em relação à perseguição lá no Níger, né? Sim. E como que for falar assim, Deus, e agora, o que que eu faço? Como que foi essas situações lá de perseguição no Níger, meu amigo? Então, a gente passou por lá várias golpes de Estado, apedrejamento nas casas, muitas pedras que vinham, ok? Quando tinha culto, muita pedrada, ameaça de morte, chegaram a falar na mesquita, que elas me chamam de Alex, né? Então, na mesquita, falavam claramente, não deixem seus filhos ir na casa do Alex, ou do Aleluia, eles chamam ou de Alex ou Aleluia. Então, bom, assim foi, e a gente, eu tive essa disposição, eu creio que foi não impulso carnal, mas evangelismos diferentes, diferenciados e até um pouco agressivos. em uma nação muçulmana, eu creio que foi guiado pelo Espírito, porque senão teriam me matado. Eu cheguei a alugar vários carros, pôr crianças dentro, bandeira Brasil e Níger, e falávamos uma carreata, Jesus é o Senhor, em francês, dialeto, e assim, passava a carreata, eu ia na frente com a motinho, e os carros tudo atrás, assim, tinha alugado o táxi, né? Lotado de bandeira, Brasil, Níger, Brasil, Níger, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus, e assim, podíamos ser linchados. Então, a gente foi, aleluia, 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 então, muçulmanos me chamam de aleluia, eles falam, aleluia, 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 alguns, eu tenho alguns que ficam ali em alguns faróis, né? Que eu grito e falo, baba, que é papai, né? Bem longe, baba, não fiz, não fiz, aleluia, aleluia, aleluia. Então, meu filho, meu filho, é o aleluia que tá por aí, tá passando. Então, esse tipo, é, esse tipo de relacionamento, de abração cego, que tá com aquele, talvez, odor de um calor, né? Isso tudo aí gera uma coisa, ele gerou uma lembrança, que às vezes alguém deu um abraço nele, né? Um estrangeiro, ou um branco, porque, ah, infelizmente, esse tipo de, 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 como é que fala, de complexo, de, como é que é, racismo. De racismo. Racismo e uma série de coisas. Então, pusemos filmes já, e foram pedrejar, tem que sair correndo, arranca tudo, põe no carro, jogando pedra na gente. Já teve de tudo. Já teve de tudo. Na porta da minha casa, veio um, eu vou te matar. Aí, em nome de Jesus, eu tava ali, todo mundo com medo. Papai, eles vão te matar. Ele vai, era um homem, vou te matar, ele vai te matar. Falei, então mate. Mata agora. Porque eu tô, eu vou tá melhor que você, eu vou tá com Jesus. Então, ele começou a rir na minha cara. Foi embora. Pronto, o demônio saiu. E várias coisas assim, isso, pra glória do Senhor. Como você disse, não somos melhor do que ninguém. nós só respondemos o chamado, o Senhor, eis-me aqui, mas de coração. Dizem que eu sou muito radical, porque eu assisto na TV, o que Jesus assistiria. Eu procuro ouvir música, que Jesus ouviria. Joguinhos, que talvez Jesus jogaria. Ora, se Jesus expulsou o demônio, como é que eu vou jogar filme de monstro? Como é que eu vou gostar, amar filme de terror? Cara, eu vou assim, eu faço o que Jesus faria. Eu tenho procurado dirigir como Jesus dirigiria, e eu preciso tá mudando a cada dia, pra não queimar farol vermelho, pra não parar onde não pode, dar um jeitinho, né? Ah, eu preciso tá melhorando todo dia. E pra isso acontecer, eu tenho que tá negando a si mesmo, todo dia, a minha vontade. Eu tenho que tá pegando a cruz, tomando a minha cruz, a morte diária. Porque senão, eu não vou fazer a vontade do Pai. Não vou fazer a vontade de Jesus. Então, querido, essa perseverança, eu quero incentivar vocês, que estão nos assistindo, essa live, como você disse, apersevere no Senhor. Você tá ficando só dentro de casa, ocidente. Tá tendo essa experiência, porque, em outras nações, a gente sabe o que é ficar em casa, porque senão vão cortar teu pescoço lá fora. Lá fora, a gente sabe o que é ficar quietinho, e sem barulho. O pessoal, ele disse, cara, incrível isso. É? Incrível. Porque o seguinte... É só terminar. E outra, é só ficar em casa, não tão te matando, não tão pegando teu marido e dando tiro, não tão te batendo nos teus filhos, não tão te jogando pela janela. Então, é só o início. E já tô com medo. Tem que perseverar na fé, tem que olhar pro autor e consumador da nossa fé, que é Cristo, olha pra Jesus, porque quando os sinais começarem, aleluia, então você exultai, perguei vossas cabeças, porque a minha vida tá próxima. Então, nós temos que exalegrar no Senhor. Querido, a sensação de anestesiado, eu tive, quando eu entrei, vi aquela multidão vindo em 2015 pra matar a gente naquela nossa casa. Foi entrar no carro, eu não conseguia acelerar, eu ia devagar, inovando a Deus. Inovando a Deus. Parecia que eu já tava fora. Porque, Senhor, eu tô nas Tuas mãos, se for hoje, amém. Se for, não for hoje, amém. Importa que o Senhor faça a Tua vontade, aleluia. Cumpra na minha vida. mas, na verdade, com o coração, na verdade, sem hipocrisia, sem barganhar com Deus, sem pegar um perto e coisas pra fazer outras coisas. É porque tem vidas e tem pessoas gritando e morrendo, falando, Senhor, como é que é o caminho? E não tem quem pregue. Não tem quem pregue. É isso daí. Assim, a gente tem oito minutos, mas eu vou abrir mais uma hora depois. senão nós vamos continuar. Nós vamos continuar essa live. Vai continuar? Continuar. Vai acabar que em minutos a gente continua. Porque, assim, não dá pra parar agora. Não dá. Agora esqueceu. Agora que esqueceu. Nós não podemos parar. Sabe o que é mais incrível? Quando a gente dá uma resposta, quando a gente entrega a nossa vida, a gente não tem mais controle dela. Às vezes, parece forte dizer isso, que nós estamos dispostos a entregar a nossa vida mesmo. A gente tá muito mal... Olha, meu amigo, a gente tá muito mal acostumado aqui na igreja do Ocidente. Por quê? Uma pessoa me procurou e falou assim, estão fechando isso? Estão fechando aquilo? A gente não pode ir falar assim, meu amigo, vou te falar uma coisa, tô acostumado com isso. Esse negócio de ter que cultuar em casa ou cultuar escondido, a gente já faz desde 2012, meu irmão. Sabe? Ter que correr dos lugares de culto, porque senão a gente vai morrer. Estamos acostumados. Aí você vem dizer que isso é perseguição. O dia que você passar 1% da perseguição que a igreja do Oriente tem passado, você vai falar, Jesus, obrigado, porque eu sou livre. só que a gente tem mal utilizado a nossa liberdade. Hoje nós temos essa ferramenta incrível que são as redes sociais, não pra gente ficar discutindo com um, com o outro, com posicionamento. Não. Pra gente ser um agente de transformação e trazer vida. Amém. E assim, eu lembro de uma situação que nós passamos na Índia. Eu não sei se eu encerro agora e abro a live de novo pra vir mais uma hora. Então eu vou fazer o seguinte, já que vai faltar 5 minutos, eu vou encerrar a live aqui agora, por favor, e vocês voltem, tá? É porque eu tenho um texto pra ler aqui, eu tenho algumas coisas que Deus já me direcionou pra eu estar lendo. Isso aí. Ó, muita coisa ainda pra falar, então volta aqui, eu só vou encerrar aqui porque vai acabar e já vamos voltar pra mais uma hora. Só mais uma coisa, o pessoal que tá entrando, a gente às vezes não tá lendo, entrem no canal, se inscrevam pra gente poder estar junto, pra poder estar participando, Toca o sininho pra poder estar com a gente, ok? Então, já voltamos e vamos saber essa questão da Índia agora. Oi? Melhorou? Acho que melhorou. Então tá bom. Vamos ver, tá dando eco aí, galera? Continua com eco? Não, eu tô te ouvindo, pra mim tá tranquilo. Então tá. E aí, o que acontece? nós tínhamos que ir na Polícia Federal, nesse lugar onde nós nós buscávamos autorização pra nos concederem um período pra nós morarmos lá. O policial me levou pra dentro de uma cela pra pedir dinheiro e falou, se você não der, eu vou te prender aqui agora. Xande, eu vou falar pra você. Eu liguei pra Rubi, falei, Rubi, pega as coisas e vai pro aeroporto, porque eles vão me prender. Ela falou assim, não, eu não vou. Eu falei, eles vão me prender, porque eu não vou dar recurso pra eles, eu não vou dar propina, não vou. Eles vão me prender. isso daí era sempre. Quando nós estávamos fazendo culto, tínhamos que sair correndo, porque senão nós seríamos agredidos. Nós estávamos num culto num vilarejo e nós deixávamos os pastores na Índia, os pastores em determinados lugares daquele vilarejo, olhando, ouvindo o que estava acontecendo, a movimentação, e durante o culto, faltando acho que uma meia hora pra acabar, deram notícia que estávamos reunindo um grupo do Islã pra nos agredir, pra vir buscar os estrangeiros e agredir. Nós saímos correndo, fomos embora, um dos nossos pastores locais ficou e foi agredido, mas apanhou demais, apanhou demais. no outro domingo, sabe onde ele estava, Xane? No mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. E eu até brinquei com ele, falei assim, o senhor está de idade, o senhor não aguenta, mas outra surra daquela não. Ele, não, meu filho, eu vou ficar lá, eu vou fazer o culto de novo. e nisso ele ganha o vilarejo todo. Entendeu? Assim, nada pode fazer a gente parar. O Covid não pode fazer a gente parar. Não pode. Assim, a gente não se move pela circunstância, a gente se move por uma ordem. Vai e faz discípulos. Amém. Se Deus mandou, eu vou. Amém. Glória a Deus. Então, isso que tem nos movido, né? Alguém perguntou na outra live, como que a gente evangeliza na Índia. No meu caso, nós usávamos o futebol e entrávamos em lugares fechados. Porque, olha só, se você não sabe, para você que está na live e está meio perdido em relação a isso, vou dar um contexto. O mundo, ele já estava se fechando. Já. Suas fronteiras se fechando por causa dos ataques terroristas, por causa da questão da imigração. Então, você vê os países cada vez mais se fechando. o imigrante ele é mal visto em muitos lugares. Vide o que a gente tem aqui no norte. Então, eles são mal vistos e tudo. E nós somos também imigrantes, querendo ou não. Então, nós utilizamos das nossas profissões, daquilo que a gente, do que nós somos, eu estou dizendo para o nosso caso, apóstolo Sakar, te amo meu amigo, você é uma bênção. É o Diogo? É, o pastor Diego Sakar aqui. Negri, amigo nosso. Pois é, entrou aqui, pastor Quinho, pastor Quinho, meu pastor, um dos meus pastores, né, lá na nossa igreja local. E, o que acontece? nós entramos nesses lugares como treinador de futebol e ali nós plantamos um cavalo de Troia. Aonde o missionário comum não entra, a gente entrava por causa do futebol. Então, nós entrávamos em comunidades muçulmanas, então, nós entrávamos em lugares fechados por evangelho. Nossa chamada é para esses lugares. e eu falei, um pastor perguntou uma vez para mim, Xande, olha só, olha a pegadinha. Léo, mas como que você prega? Que palavra que você prega? Para esses meninos na Índia, ele me perguntou. Eu falei assim, mas eu não prego. Aí ele falou, não, como assim? Eu falei assim, pastor, primeira coisa que eu faço, eu sou. Aí ele, como assim você? Ele falou assim, as minhas atitudes pregam Jesus. e a partir desse lugar das minhas atitudes falarem mais alto que as minhas palavras, eu tenho acesso às crianças, à família. E lá dentro desse lugar é onde eu libero a bomba. Porque as pessoas perguntavam, mas, e como que eles conheciam Jesus? Porque nós íamos nas casas, conversávamos com os meninos, e aí eles perguntavam assim, mas o que que você veio fazer num país como a Índia? Quanto que você ganha pra estar aqui? Eu falei assim, eu não ganho nada, na verdade eu boto dinheiro aqui. Ah é, mas você faz isso de graça? Sim, faço, mas por quê? Aí eu falo assim, olha, porque eu recebi algo que custou muito. Como assim? E aí é onde a gente falava Jesus. Nos treinamentos de futebol, nós pregávamos por princípios. E eu dava uma palavra, eu não falava explicitamente nesse momento sobre Jesus, mas eu falava já sobre os princípios de Cristo, eu falava sobre o perdão, sobre a misericórdia, e nisso ia aguçando longo termo, eu tô falando assim de três anos e meio, né? Relacionamento, vida, comer junto, chorar junto. Só que quando eu saio, depois de três anos e meio, os meninos já estavam orando um pelos outros em nome de Jesus, já tinham aceitado a Cristo, já tinham, já estavam orando por cura, né? Então assim, cara, incrível. Mas por quê? Por causa de uma, assim, é a questão cultural daquela nação, né? Então, a Índia foi muito foi muito interessante por causa disso, né? Gente, se vocês tiverem perguntas, vão colocando aqui que eu tô conseguindo enxergar. Né? e, Xander, você tem uma palavra aí, meu amigo? Então, eu queria falar, tem, a gente procura aplicar exatamente o que eu vou fazer no Nígero, enfim, na Índia, onde quer, whatever, onde eu tô, São Paulo, o Senhor deixou alguns textos pra gente, muito claros, e dois desses foi o que é o que move a gente, o entusiasmo da gente a poder a caminhar e errar menos o alvo na hora do discernimento do que fazer. Então, são esses os textos. Primeiro, a religião pura e sem mácula é você estar o quê? Assistindo viúvas, né, nas suas dificuldades, ófãos e necessitados. Um. Ok. Aí, o Senhor, ele vem com outro texto na questão de Mateus, capítulo 25, no grande julgamento. Eu queria ler alguns versículos pra que a gente pudesse só situar, que é o que nos entusiasma, eu creio pra você também, quer dizer, você tá lá dia a dia, você já falou coisas importantíssimas. Relacionamento, ok? Eu sempre falo sobre relacionamento vertical, eu e Deus e eu e meus irmãos e horizontal. Como você disse, comer junto, tá junto, orar junto. Então, eles precisam ver-nos como uma carta viva. Cristo em nós é a esperança da glória e também a palavra fala, se você diz ser e caminhar com Cristo, então, procure a viver como ele viveu. Sim, com certeza. é aquilo lá, mesmo no Islã, no Níger. Ah, você prega, pega a Bíblia, sai andando, gritando. Não, vamos fuzilar. Eles têm que ver e prestar atenção se de fato eu tenho procurado viver aquilo que eu tenho pregado. então é isso. Por isso que dá um meio choque aqui no Ocidente, nos irmãos, no Ocidente, no geral, porque, às vezes, entraram num piloto automático tão grande, ah, vou no culto quinta, vou no culto domingo, até deixo a minha oferta, não sei o que, estou lá e tá, já sei toda a programação, são cinco louvores, dízima oferta, palavra de 20 minutos ou 30 e depois apelo e final, acabou, já está no automático, já sento, já sei até o que vai acontecer. Então, infelizmente, acontece isso. Aí, eu orava muito e pedia, Senhor, o que é pra nós fazermos lá? E o Senhor deu claramente aqui o que é pra gente fazer. Bom, vamos lá. Verso 35 de Mateus 25. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. era estrangeiro e me hospedou, estava nu e me vestiu, estava enfermo e me vestiu, estava preso, foi me ver. Então, perguntarão, Jú, Senhor, Senhor, quando foi que vimos, Senhor, com fome, te demos de comer ou com sede, te demos de beber. E quando te vimos, então, estrangeiro ou forasteiro e te hospedamos ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar, o rei respondeu e lhe dirá, em verdade, vos afirmo, que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Ele já falou o que é para a gente fazer. Ele já disse, então, faça. Eu não posso estar indo num presídio ou aprisionado espiritualmente vendo uma pessoa, eu posso orar por ela, eu posso orar por uma libertação dela, ou eu posso, literalmente, ir num presídio ou numa delegacia, alguém preso, levar uma palavra de consolo e de conforto. É alguém com fome, eu posso pegar um pouco do arroz que eu tenho ou se eu tenho 20 quilos de feijão, eu pego dois, que seja. Distribui um quilo e um quilo e vou dar para duas famílias. Dá de beber uma água. Quantas vezes as pessoas me pedem água no lixo? Estamos no deserto. Água. Ok? Quantas vezes pessoas nos pedem uma roupa? Ô tio, eu não tenho. Quantas camisetas a gente tem hoje no nosso armário? Dividir um pouco. Dividir um pouco. Ok? Quantas vezes enfermo? Ir num hospital fazer uma visita. Forasteiro, estrangeiro. Nós somos estrangeiros aqui na Terra. Nossa pátria é no céu. É com o Senhor. É vida eterna. Ok? Mas isso aí tem que se tornar uma revelação, uma palavra-rema no nosso coração, uma compreensão espiritual, porque as coisas espirituais se disseram espiritualmente, aleluia. Enquanto as pessoas estiverem com a mente e pensamento carnalmente falando, arraigados neste planeta. Não vão entender. Temos que desarraigar, como a palavra diz, é arrancar com força a raiz e sermos enxertados no Cristo, vivo, na videira verdadeira. E o próprio Jesus disse, sem mim, você não pode fazer nada. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, louvados no nome do Senhor. E o que procuramos fazer é o que Ele disse. A gente pede, ora, Senhor nos dê força pra gente poder cumprir aquilo que o Senhor mandou fazer. Então é pra dar comida? Projeto de nutrição. É pra dar água? Mate a sede dos outros. É pra visitar preso? Vamos pros presídios. Vamos expulsar demônio. Pessoas aprisionadas, acorrentadas, mente acorrentada, presa. É pra ver enfermo? Vamos pro hospital. Vamos doar remédio. Vamos orar por curas. O que mais? É pra hospedar a gente? Vamos recolher pessoas. Vamos ajudar. Vamos pregar pros refugiados que estão no Níger. Então é simples, é só fazer. Vamos dar comida pra viúva. Vamos ajudar a viúva. Vamos ajudar órfão. Vamos visitar o alfanato. É simples assim. O povo complica. É isso. É verdade. É assim que a gente tem procurado fazer. É assim. E tem feito com muita excelência e com muita efetividade. verdade, né? Então, assim, fazer... É tão simples. O evangelho de Jesus é tão simples que a gente complica as coisas. Né? A gente complica as coisas. Xande, tem duas perguntas aqui muito pontuadas, muito interessantes. Vamos lá. Tem uma pergunta que diz o seguinte. O que fazer quando a igreja local não quer te mandar para o campo missionário? Fico debaixo da obediência ou exerço o chamado? Eu posso começar e ser complementa? Por favor. Mas, peraí, pode falar mesmo o que a palavra fala? É para falar? Quer ouvir mesmo? Então, vai. Olha só. Igreja local é da onde se nascem todas as coisas. Eu não acredito em missionário que não seja enviado pela igreja local. Então, já... Assim, aí é opinião. É opinião que eu digo assim. Isso é o que eu acredito e que nós vivemos como igreja e missão. Meu Deus do céu. Vamos falar. Seguinte. A agência missionária não envia ninguém. Quem envia é a igreja local. Tá, gente? Bíblia. Isso é Bíblia. Outra coisa. Obediência é a chave para o sucesso de todas as coisas. Aí você fala assim, mas, Léo, eu quero exercer o chamado. Começa exercendo dentro da sua igreja local. Porque é de lá que você vai ser catapultado para as nações. Então, hoje, se eu estou aqui conversando com o Xande e falando o que Deus tem feito nas nações, é porque eu tenho um pastor incrível que cuida de mim, que cuida da minha família e nós fomos enviados pela igreja local. Paulo foi enviado. Por que eu não seria? Jesus foi enviado. Então, assim, eu sei que tem um conflito em algumas coisas, porque, assim, às vezes tem aquela questão de não enxergar. Então, assim, fique sempre com a palavra de Deus. Assim, você quer ir para o campo missionário, seja enviado pela igreja local. só que entenda o tempo das coisas, né? Eu fui chamado em 2010, Deus já tinha falado comigo, só fui enviado em 2013. Então, assim, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para a gente estar. Então, assim, quer estar seguro, esteja debaixo do centro da vontade de Deus, que esse lugar é perfeito. Meu amigo, fica à vontade. Se você quiser discordar, discorda, nós estamos aqui para... Amém. Viu? Eu entendo assim, eu vejo também pela palavra, eu quando fui para o... Comecei a captar recursos e ir para o Niger, eu congregava numa denominação, pastor e meu amigo até hoje, só que eles não tinham como estar me enviando financeiramente naquele momento. Eu tive a bênção do meu pastor, falei, pastor, eu posso falar do testemunho, arrecadar coisas em outras denominações, te abençoo. Então, eu fui arrecadar, ministrando em outros lugares, com a bênção do meu pastor, ok? E ele falou, vai, vai atrás de recursos, você está abençoado por nós aqui, a gente não tem como bancar a sua ida. Ok. Então, assim foi o princípio, belezinha. Tive outros parceiros, outras pessoas, a coisa foi acontecendo, fui buscando material de esporte, aqui, ali, assim, sabe como é que é, a gente vai atrás e não congrego mais lá, porque agora a gente está no Níger, então tudo é no Níger. Tudo é no Níger. Agora, eu estou em São Paulo, estou no Brasil, eu tenho alguns pastores que cuidam de mim. Eu tenho alguns, alguns pastores que me orientam, eu tenho pastores, eu tenho mentores, eu tenho pessoas que me auxiliam, choram comigo, me recebem, mas tudo acontece lá no Níger. Então, nós temos lá pastores, ok? A gente está à frente de um trabalho lá também que é do Senhor, porém, nós temos toda uma hierarquia, temos todo um processo também ali de discípulos e de pessoas que se respeitam uns aos outros, os ofícios de cada um. Agora, já aconteceu alguns casos, vou dar exemplo prático, alguns casos de que o pastor não achava que era o tempo ainda e lá no início, aí o missionário vai para o campo e de fato, não é o tempo, não é o tempo, ah, mas eu estou afim, eu quero, não é o tempo, foi, teve que voltar. Então, o pastor já sabia de fato o que talvez estava sentindo porque conhece a pessoa, conhece o que está ali junto, então, e tivemos pessoas também que, por exemplo, tinha chamado, mas onde congregava, exemplo, não tinha visão missionária, quer dizer, que já é complicadíssimo isso para mim, eu não sei para você. Verdade. Nós não temos essa visão missionária, meu Deus. Então, aí você está lá também, né? Aí não tem como você estar lá, né? Pronto, aí você falou tudo. Aí você já falou, já respondeu a minha pergunta. Não tenho visão de missão, é diferente o assunto, não é que você, talvez não seja o seu tempo para você estar indo. É diferente. Então, você tem que ter esse discernimento. Então, para não fazer uma coisa em rebelião, pastor, olha, eu penso um pouco, eu tenho uma outra visão, um chamado de Deus, que eu sinto que é Deus falando comigo, isso queima no meu coração. Eu queria ter a bênção, então, para eu ir procurar um outro pastor, um outro local, que entendam isso que eu estou falando, mas sair de boa, sair que você pode voltar para jantar com ele, ir num culto, enfim, ok? De boa, porque, se possível, eu passo com todos. A gente não está aqui para gladiar, para brigar, para falar, você não é, esse é. juiz é Deus. O juiz é Deus. Então, querido, eu entendo que você tem que estar, é lógico, debaixo, você tem que ter pastor, você tem que ser enviado. Então, nós temos o exemplo bíblico, puseram as mãos, jejuaram, puseram as mãos e separaram Paulo e Barnabé. Claro, ponto, não dá para fugir. Então, indo pelo caminho, vai bem. Então, você tem duas opções e saber discernir qual é isso. se de fato é um lugar que não entende missões ou não quer, nem missão urbana, ou seja, fazer um sopão embaixo da ponte, alguma coisa, missão urbana, ok. Então, você tem que discernir muito bem e ter um papo muito aberto, muito claro e saudável com o seu pastor depois de você discernir de fato o que está acontecendo. Então, eu vou por esse caminho. Eu acho que se você se jogar, se lançar, sou itinerante, fui. É complicado. É furada. É furada. É furada. Você vai se complicar. Perfeito. Porque, assim, hoje, nós vivemos uma coisa muito interessante porque nós temos uma igreja, eu vou falar da minha igreja global, da minha igreja. Minha igreja é uma igreja global que eu digo, assim, nós temos missionários nos quatro cantos do mundo. e eu caminho num lugar que me impulsiona para o meu chamado. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, os nossos pastores, eles são um teto para onde a gente vai caminhar. Então, qual é o teto que você quer caminhar? Onde que você quer caminhar? Então, assim, isso diz muito sobre essa relação, né? Então, perfeito o que você disse, Xande, de você entender o lugar e o tempo, né? Porque, assim, não existe missionário auto-enviado, né? Eu estou enviando a mim mesmo, vai agora. E quando eu falo de envio, muita gente pensa, isso daqui dá uma live de umas, dá um curso isso, de falar sobre igreja local, envio, por quê? Eu não falo sobre finanças, porque finanças, o missionário, ele tem diversos tipos de formas de arrecadar recursos. Tem gente que é mantido integralmente pela igreja local, tem gente que é mantido pelo trabalho dela no campo, tem gente que é mantido por diversos parceiros, que é o meu caso. Então, assim, mas a igreja local te enviar, ela dizendo, eu estou orando, agora o pastor dele, que eu me pastor da igreja, eu te envio, vai na bênção e seja frutífero, porque aqui atrás você tem uma retaguarda, um hospital, quando você precisar. No seu caso, é um conjunto de mentores cuidando de você. Esse cara sabe quando você está mal, quando você não está legal, se você precisar desabafar, falar tudo aquilo que você não pode falar para ninguém, que você não falaria para ninguém, você liga para aquele pastor, você vai fazer pastor, olha só, está assim, 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 esse cara que vai gastar tempo orando por você. Então, por isso, a essência, a necessidade do missionário ser enviado pela igreja local, porque é aquele pastor, aquela igreja que vai cuidar de você no campo. Então, assim, hoje, eu não, eu vou te falar uma particularidade, eu não recebo ninguém que é enviado que não tem uma igreja local. Então, assim, por quê? Porque esse cara, ele vai se frustrar lá na frente, e não por mim ou por você, porque a gente é casca grossa já, a gente, a gente sabe, mas a gente vai passar. Está calejado, as costas já estão grandes, mas o que? Esse cara pode se frustrar e morrer no meio do caminho do chamado. E eu me preocupo, quando eu falo, assim, eu me preocupo, uma das coisas que a gente tem como família é essa questão do cuidado missionário. Eu falado muito sobre isso e a gente tem gente espalhada no mundo que a gente cuida. e uma das coisas é essa. Por quê? Porque se esse cara se frustra, talvez ele nunca mais volte para o campo. Verdade. Olha que tristeza perder um missionário porque atropelou no processo. processo, né? Então, olha só, processo é importantíssimo. O processo é importantíssimo, né? E o pessoal está contando aqui. O pessoal do Brothers perguntou sobre como você sentiu o chamado de missões. Acho que eles não estavam vendo a outra live e entraram. e entraram... É. Vamos lá. Tem mais... Vamos ver se tem alguém no... Um abraço para a pergunta toda. A galera está entrando aí. Tem uma vontade de fazer trabalho social visando falar de Jesus na cidade de Itamandaré. Essa vontade seria um sinal do chamado? Quer responder, Xande? Vou. Quer começar aí? É. Eu acho que parte de um princípio que quando toca lá no fundo algo, olha, quero fazer algo, preciso fazer algo, já não estou me sentindo mais confortável na minha zona de conforto. Já tenho algo a mais. Já começou a mover e já tocar alguma coisa. Aí você precisa exatamente saber primeiro a direção que Deus vai te dar, começar a orar para saber qual é o propósito disso. É para eu estar fazendo, é para eu estar ajudando de fora, é para eu estar bancando, é para eu estar indo, é para eu estar sendo uma retaguarda de quem faz. A ideia, por exemplo, quando eu pisei no Níger, não era estar à frente de trabalho, era para estar só sustentando uma obra que já existia. Então a coisa vai acontecendo. Deus vai movendo. É como a gente vai no sopro, vai no vento do Espírito. A gente vai fazendo. Me perguntaram, quando é que você volta para o Níger? É o que mais pergunta. Eu falava, queridos, será que você não está entendendo que todas as fronteiras estão fechadas? Será que é? Em que país você está? Em que ponto você está que está aberto? Então, estão fechadas as fronteiras. Segundo, a gente pegou o Covid, estamos se tratando, estamos pegando um fôlego na saúde. Terceiro, quando abrir, nós queremos estar, como você também está querendo, nós estamos presos, em São Paulo, porque não está aberto as fronteiras. Se não, se já estava em Moçambique, eu já estava no Níger. Aliás, não era nem para eu estar aqui, era para eu estar no Níger. É verdade. A gente saiu no último voo e fechou a fronteira. Então, foi assim, com uma decisão em família. Nossos remédios iam acabar, nós não sabíamos quando, já estava fechando Itália, tudo. não sabemos e precisamos de medicamento, etc., todas as famílias, os filhos, vai, vai, vão embora. A mais nova tem 17 hoje. Então, eles já são grandes, eles já entendem tudo, estão respeitosos uns com os outros, alguns já não moram mais em casa, já têm as suas famílias, enfim. Já estão indo para a segunda geração, já de muçulmanos convertidos e eles fazendo, replicando o legado, como se falou, do que foi feito com eles. Mas as perguntas são essas. Então, checa primeiro o teu coração, sonda ele bem, vê qual é a intenção, qual a motivação, o porquê disso e começa a atuar e vê a direção. Vê lugares idôneos para você estar somando, estar junto. Se você já congrega em algum lugar, compartilhe isso com seus líderes, seus pastores e as coisas vão acontecendo. Tudo tem seu tempo, com ordem de essência, passando por você. Então, eu creio muito numa coisa. Você disse algo que é chave para as coisas, que é a motivação do coração. Eu penso assim, se você viu uma necessidade, supra. Não tem jeito. Às vezes, as pessoas queriam falar, vamos pregar de Jesus. O cara está morrendo de fome, está doente. nós somos uma resposta. E a resposta, às vezes, é a comida, a bebida, ou a roupa, né? E aí, nós falamos de Jesus. Exatamente. Nisso, nós manifestamos a vida de Jesus. Então, se você tem uma... se isso arde no seu coração, vou te dar uma dica bem prática. quem ouviu o meu testemunho do Xande, vê uma coisa, um denominador comum. Tudo começou com uma resposta financeira. Gente, quer ser missionário? Primeira coisa que você vai fazer é abençoar missionários, abençoar missões. Não tem jeito de você falar, eu quero ser missionário, se você não consegue investir naquilo que Deus te amou para ter. Então, já começa por aí. Se você tem a vontade de fazer um trabalho social lá na cidade de Tamandaré, comece, acha um lugar e abençoa financeiramente esse lugar. Porque você vai estar lançando uma semente aonde você vai colher futuramente. Amém. Entende? Então, assim, missionário, ó, eu estou dando algumas dicas bem práticas para você discernir quem é missionário e quem não é. Missionário que não investe em outro missionário não é missionário. Então, assim, você quer ser missionária, invista em outros missionários. Em trabalhos missionários. Então, assim, esse é o primeiro passo. Aí, o que você faz? Ah, estou investindo lá na missão que tem lá em Tamandaré. Ou ali na região. Estou dando só um exemplo, tá, gente? Se tem alguma coisa lá, fala, poxa, é idôneo? Vou fazer uma visita de curto prazo. Por quê? Porque você vai se acostumando com o campo, se acostumando com aquele lugar, você vai... Então, assim, são passos práticos, porque aí o que acontece? Às vezes, Deus quer te trazer para a vida missional, para a vida missionária, para o campo, só que ali é só um primeiro passo para um outro lugar. Exatamente. Entendeu? o campo. Então, assim, essa questão de você ir aos poucos, aos poucos, eu digo assim, de você ir no processo, te permite entender com mais clareza para onde Deus está te chamando. É isso aí. Então, assim, quando você fala assim, essa vontade seria um sinal do chamado, o chamado, aqui eu coloco como quem você é, como identidade, como missionária, e não como lugar especificamente. Você pode até fazer um trabalho missionário que está mandando a Deus te enviar para um outro lugar do Pernambuco. Então, assim, persegue isso, persegue aquilo que Deus está colocando no seu coração, oração, jejum, e Deus vai falar. Amém. Então, assim, vamos lá, tem mais, deixa eu ver, vamos lá, pergunta, pergunta, nossa, tem tanta gente que não está vendo. Investiram? O Diva, você, você, minha irmã, a Diva, ela é uma investidora de missões, Deus chamou, ela é uma missionária, ela investe em missões, ok, e, vocês estão me ouvindo aí? Tá, tá tudo ouvindo. Ela, ela investe em missões, porque Deus chamou ela para a África, e cara, tudo que a gente faz, ela é parceira conosco, então, assim, já está na, Deus, Deus já sabe, eu posso contar com ela, porque, mesmo ela não indo, ela já vai, olha só, mesmo ela não indo fisicamente, ela já foi com alguém que está lá. Amém, verdade. Ó, outra dica, outra dica, agora, muito legal, você quer viver o que o Xande vive, e a Gi vive? Pede para ele orar por vocês, investe na vida dele, investe no ministério, porque a gente, quando a gente fala de honra, eu não estou falando só de recurso, eu estou falando de, de nós honrarmos aqueles que abriram caminhos, para nós caminharmos hoje. Então, assim, você quer chegar e viver o que o Xande, a Gi vive? Ó, pede oração para ele, para eles orarem por vocês, porque vocês vão estar liberando algo nos céus, que é poderoso demais, né? Então, assim, é, é isso, gente, tem mais perguntas? Cara, já passou 40 minutos. De novo? De novo? Falta só 20. Eu não falava nada, falamos nada. Tem pergunta aí? Tem mais pergunta, deixa eu ver aqui. É que eu estou, eu estou tentando achar aqui, onde que está? Vamos lá. A Ramona está aí, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Gente, pergunta aí, vamos, vamos. Ah, falou aqui, o Xande, a Gi, mas ele está falando da gente, lê aí. Não, ah, lê aí. Lê aí, lê aí. Eu vou ler, então, elogiou você, errou. O Xande e a Gi são pessoas idôneas e especiais, vivem o que pregam. Amo, Ramona. Deus abençoe a todos, e, assim, com todas as falhas, todas as nossas dificuldades, a gente procura estar pregando. é que tinha uma fala. Mozinho, eu acho que vai a bateria aqui. Tá. Me ajuda aqui. Só para dar uma pincelada. Assim, como que foi o período que você, só para, só para, dois minutinhos, três minutinhos. Ah, cara, Paquito, dois minutinhos. Como que foi essa vida, cara? Brother, foi assim, a verdade, eu entrei lá por causa da fama, eu queria ser famoso. Eu morei seis anos em BH, no Belo Horizonte, e lá eu já tinha grupo de dança, de rock, já me apresentava nos programas locais, né? E me apresentava cantando, ou com grupo de dança, e ali também jogava futebol, lembra que eu te falei que era aquela coisa, é, hiperativo, né? Tem pastor que me chama que eu não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. Juntos, também? Juntos. Coloca. E aí, é, o que que acontece? Tem que ser. É, Giovana falou que tem que ser, eu posso te dizer que, desde pequeno, eu sempre gostei de estar fazendo muita coisa. Então, as minhas colegas de colégio, então eu fui, eu estudava, e estava fazendo administração de empresa, ok? E nisso, era um colégio técnico. Aí teve o teste de Paquito, as minhas colegas de colégio, que falaram, pô, Alexandre, você gosta de cantar, quer aparecer mesmo? Vai ter um grupo lá, Paquito, e precisa do cantor. E aí, fui eu para os grupos, fazer teste e tudo, e foi em 88, na época que meu pai morreu, meu pai tinha farmácia aqui em São Paulo, também era advogado, então, morreu baleado aqui, e foi no ano, no período, que eu estava fazendo o teste, fui para o Rio fazer teste de Paquito, então, teste de foto, vídeo, dança, divórcio, aí, passei, então, assim, a minha entrada, aí larguei o futebol, larguei o futebol, entrei. E daí, o que acontece? Eu começo ali, a aprender tecnicamente, sobre o showbiz, sobre, fizemos filmes, sobre técnica de palco, sobre gravação de estúdio, então, os coreógrafos, eram os melhores da época, diretores, parte musical, me ajudou muito, assim, estar dentro do estúdio da Som Livre, quem produzia sempre, era o Michael Sullivan, o Paulo Massadas, e a supervisão, também, dos grupos, assim, tipo, Roupa Nova, que faziam parte de arranjos, na época, era o Yahoo, e tinha outros, que faziam ali, os arranjos, Lincoln Olivetti, André Spern, e assim vai, eram os caras que, faziam na época, e me ajudavam, me ajudaram a entender, aquele mundo, aquele, porque eu sempre já entrei, sabendo, já sabendo da minha saída, eu já estava pensando, lá na frente, carreira solo, então, quando aconteceu, foi em 92, parti para a carreira solo, primeiro disco solo, vinil ainda, Xande vem dançar, e aí já estava fazendo turnê no Brasil, e alguns países da América Latina, fevereiro de 95, Jesus então impactou a minha vida, mas aquele tempo, era um tempo muito louco, eu tinha 17 para 18 anos, imagina, sendo o cantor da equipe, shows de estádio, gritaria, bebida, mulheres, é pela loucura toda, luxúria, e eu venho de uma família, que já tinha uma condição financeira boa, então, eu não, eu não, eu já viajava antes, com os meus pais, eu já tinha, uma vida, classe média, então, eu não entrei lá, por causa de grana, eu entrei, porque eu queria ser famoso, e ali então, aconteceu, foi acontecendo, eu saí, eu queria correr atrás dos meus sonhos, e assim foi indo, compondo, fazendo arranjos, tal, só que Jesus impactou, em fevereiro de 95, acabou, então, tudo que eu faço hoje, eu procuro louvar, eu procuro não cantar música, que não seja de adoração a Deus, então, já que eu tive tanta força de vontade, de conseguir chegar nos objetivos, mundanos, imagina hoje para o Senhor, seria uma, seria uma falta de consideração, eu dali de fevereiro de 95, para frente, até a minha morte, ou até que Jesus me busque, eu preciso servi-lo, ele pagou um alto preço, por mim, por você, e por muitos que estão no campo, ainda clamando, esperando eu, você, ou alguém aí da live, falar, olha, isso nem aqui, então, é aquilo, tudo começou, como você disse, com a nossa resposta, estou afim, estou dentro, e uau, calcula bem, calcula bem, faz o cálculo, para saber, se você vai conseguir, construir aquela torre, calcula bem, calcula bem, negar o si mesmo, calcula bem, desarraigar desse mundo, você tem que ser tipo, meio que um morto vivo aqui, você está aqui, mas não está, você está, mas não está, porque a sua mente, já é mente de Cristo, você está sendo transformada, a cada dia, seu coração, já não está mais duro, como uma pedra, sem sentimento, sem misericórdia, sem compaixão, você está, mas não está, você está aqui, só para ainda, proclamar o evangelho, só por isso, e pela misericórdia, você não, você não já tinha recolhido, então, é mais um tempinho, que a gente está aí, é só mais um tempinho, então, aproveite bem esse tempo, aproveite para proclamar. A Diva está perguntando, ah, não, tem um perguntante, qual a maior dificuldade, que vocês passaram, no campo missionário? Bom, eu tenho, eu tenho até, um artigo, que eu escrevi sobre isso, na verdade, não é o que nós passamos, é que nós, a gente continua passando, por quê? Porque em várias fases da nossa vida missionária, a gente vai se encontrar com esses desafios, são desafios, por quê? Porque a gente vence eles, né, então, assim, eu falo algumas coisas, a primeira é a questão da língua, então, assim, quer ser missionário, você vai ser desafiado a aprender uma língua local, não tem jeito, então, assim, o Brasil, infelizmente, aí, às vezes, por causa da educação, a gente não teve, não tem acesso a uma segunda língua logo de cara, né, então, assim, quer ser missionário, primeira, primeira coisa que você vai ter que fazer é aprender uma língua local, segunda questão, recurso financeiro, eu estou, gente, eu estou colocando aqui, não são, eu não estou falando que nós somos vencidos, mas são situações que nós passamos no campo, né, então, assim, o recurso, quando nós nos colocamos, debaixo daquilo que Deus tem para nós, o recurso vem, mas são desafios que nós vamos vivendo na caminhada, porque nós somos voluntários, a gente não recebe um salário, fala, a partir de hoje, você é CEO, tá, da missão, e está aqui um salário de 30 mil reais para você, mais plano, não, não tem, e Deus chama, olha só, Deus não chama desocupado, Deus chama pessoas, no melhor momento da vida delas, foi assim comigo, cara, a gente estava experimentando o melhor momento financeiro da nossa vida, o melhor, só que aí eu achava que era o melhor, porque na verdade o melhor é hoje, não era antes, então o melhor tempo não é o que você está vivendo, e você fala, eu vou deixar o melhor, não, o melhor tempo é viver o centro da vontade de Deus, o terceiro desafio é a questão da distância, de nós rompermos os laços familiares, gente, conselho de amigo, e dica, hashtag e fica a dica, ame um missionário hoje, se você tem um missionário que você conhece, ele está no campo, vai lá no inbox dele, fala assim, olha cara, eu estou lembrando de você aqui, eu quero orar por você, você está precisando de alguma coisa, porque não é fácil a gente romper aquele ciclo, cara, eu estou aqui, hoje eu estou perto da minha mãe, mas quantos natais, quantos anos novos, quantas datas comemorativas a gente tinha que ver, as pessoas estando junto e a gente não podia estar, mas o Senhor coloca a gente numa família nova também, no local onde a gente está, só que não tem jeito, o coração dói, chega a, é difícil, é um desafio que nós temos como missionários, né, então, a outra coisa que a gente tem também, a gente passa, ó gente, eu estou sendo bem transparente com vocês, nem todo missionário vai falar isso, sobre os desafios que passam, eu estou falando de coisas do coração mesmo, é a questão da cobrança com resultado, e às vezes o resultado é assim, puxa, será que não vai acontecer? Será que não vai romper? Será? Então, assim, às vezes a gente está pressionado por tudo, né, que nós encontramos esse, esse, essa, esse desafio de nós entendermos que, nós não fazemos nada por nós mesmos, nós fazemos para o rei e pelo reino, né, então assim, só que nós somos constantemente cobrados, uma vez as pessoas, eu tinha chegado na isla fazia um mês, meu amigo, alguém me mandou um inbox e perguntou assim, quantas pessoas vocês já batizaram? Falei, meu Deus, eu não sei nem onde eu estou, o que que eu estou fazendo? Mas, então assim, basicamente assim, eu acho que isso, nós, nós enfrentamos com mais naturalidade hoje, mas são coisas que nós somos, né, desafiados no, na nossa caminhada missionária, e aí vai, você já emenda depois, Xandina, na sua fala? Que tem uma pergunta na mesma linha, e pergunta o seguinte, quais os desafios emocionais, quais os desafios emocionais, o missionário enfrenta no campo? assim, cara, nós estamos num lugar, em lugares hostis, nós vivemos em lugares hostis, hoje em Moçambique, Xandina, só para você ter uma ideia, meu amigo, o estado, o estado, onde nós moramos, está sendo atacado pelo estado islâmico, hoje, então assim, não é brincadeira, nós não estamos brincando de missões, nós não estamos brincando de igreja, nós não estamos brincando de evangelho, nós estamos dando a nossa própria vida por amor às pessoas, então assim, nós também somos, emocionalmente atacados, muitas vezes, a solidão de nós estarmos sozinhos em tempos de dificuldade, e não é dificuldade de estar chovendo, não, é risco de você morrer, sabe, é lugar onde se você pegar uma doença, o hospital que vai te atender é um voo a três horas dali, que é o seguinte, nós temos o Espírito Santo de Deus, que coloca no lugar todas as nossas emoções, então assim, é mais ou menos isso, falta dez minutos, nós vamos ter que, o que a gente faz? Deixa eu responder em cinco, essa aí, três. Sério, eu continuava mais um tempo, o desafio, essas cobranças, essa pressão em cima, crer resultados rápidos, como se fosse uma empresa, e não é assim, nós estamos trabalhando com vidas, nós estamos na direção do que fazer, do que conhecer, de como estar, quais as estratégias que Deus vai dar, então, às vezes, manda e-mail, ou WhatsApp, não pergunta nem se você está bem, ele só quer saber isso, quantos batizaram, não pergunta, como é que está a sua saúde, está precisando de alguma coisa, que vai que eu pergunto, e ele fala que está, vai que eu pergunto, e ele fala, não, estou precisando de não sei o que, aí pronto, vou ter que mandar para o missionário, as dificuldades, de você estar no campo, e o pessoal que te ajudava, sai fora, não te ajuda mais, te abandona, tchau, qualquer aperto que dá, na denominação, a primeira coisa que corta, é o sustento do missionário, e ó, em tempos de covid, viu gente, abençoe missionários, porque é o seguinte, ouvindo as pessoas, Xande, sem te cortar, desculpa, 90% dos mantenedores, pá, sumiram, por favor gente, abençoe os missionários, é isso aí, orar por eles, abençoar, cuidar, na parte psicológica, principalmente, é muito afetado, os missionários, tem muito choque, muito choque cultural, seria muito bom, se pudessem ir psicólogos, para o campo, eles estão precisando, a gente precisa de cura, no campo, meu, a gente está, afastado, como você disse, da família, emocional, ok, uma pressão, no campo, você dorme agora, não sabe se vai acordar amanhã, ok, nesses campos, que a gente fala, de risco, ok, é pressão sobre pressão, é 24 sobre 24, é, para onde você sai, presta atenção, se dá para ir, se tem alguém te seguindo ou não, então, a gente precisa ter pessoas, que nos ouçam, a gente precisa ter pessoas, no campo, que cuidem de nós também, de nós, não assim, vir para ver o projeto, não, eu vim para ver o Léo no campo, eu vim aqui para passar uma semana, com você e com a tua família, vocês, ok, vamos tirar aqui um tempinho, eu quero saber você, como é que está você, como é que está o seu casamento, como é que está a tua família, sua esposinha está tendo dinheiro, para comprar um shampoo, está tudo bem, ela está precisando do dinheiro, né, porque as vezes só falam também do Xande, mas esquece Giovana, as vezes chega um absurdo, chegou no local, você vê como é que está a cabeça dos líderes, aí eu e a Giovana, vem cá, você é missionária, a gente nem gosta de falar isso, você é missionária, ah, a missionária vai cantar, né, não, eu não louvo, ah, mas então você vai pregar, não, também não, mas o que você faz então, você faz o que, você pelo menos vai para o Níger, com o Alexandre, caramba, hello, tipo, meu, se não é a Giovana do meu lado, é 50%, é 50%, 50%, eu posso arriscar até mais de 50%, porque ela cuida de toda a área, dessa parte da informatização do Ministério, cara, ela aqui deitada, mas está ajudando, está aqui dando suporte na luz, aqui, que isso, vocês estão de brincadeira, não é Ministério também, meu casamento, eu tenho que cuidar da minha mulher, é isso aí, então, mas não preocupa com nada, não sei o que, não sei o que, mal, mal, ajudam, cortam, assumem compromisso, não faz nada, gente, caráter de Cristo, isso aqui não é um business, não é um joguinho, não, isso aqui são almas para o reino de Deus, e Deus está vendo tudo, então, meus queridos, por favor, busque o Senhor de todo o coração, negue o si mesmo, pelo amor de Deus, negue a si mesmo, olhe para a palavra, busque o Senhor, de todo o teu coração, se humilhe, humilhai-vos, humilhai-vos na presença do Senhor, para ter um coração transformado, para não ir para o campo e falar besteira, não ir para o campo e atrapalhar quem já está fazendo um trabalho de anos, talvez recebemos lá, uma pessoa X, que iria dar sete voltas, marchando em volta da base, falei, minha amiga, vou te dar uma facada, arrancar teu pescoço na primeira vez, não falou nada comigo, até há anos que a gente está aqui, não falou, se confirmasse pelo menos, pelo amor de Deus, meu Deus, não é que nós sabemos tudo, mas a gente já tem o mínimo de consenso, do conhecimento da cultura, 18 anos no campo, a gente está aprendendo palavras, gestos, a gente não sabe nada, a gente ainda não sabe nada, nós não nascemos lá, tem às vezes um olhadinha, que é um tique deles, que a gente não sabia, e podia estar falando mal de alguém, é, então, mozinho, a bateria piscou aqui, acho que você não ligou, então, nós só temos três minutos, mas, três, eu preciso só responder, Deus abençoe, poxa, a gente se cair, não está caindo, não, eu acho que perguntou, ele perguntou uma coisa, como que faz para animar um missionário, que, impulsionar alguém que está querendo para missões, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, e aí falou alguém que está com medo, alguma coisa assim, deixa eu ver se é essa mesmo, para eu não me, foi isso mesmo, assim, se tem chamado, cara, meu pai dizia uma coisa para mim, está com medo, vai com medo mesmo, então, esse é o estilo de vida, vamos que vamos, é o seguinte, vamos para a frente, que Deus vai cuidar, se Deus chamou, Deus cuida, então, assim, gente, eu nem sei o que falar, nós vamos ter que marcar outra vez, pois é, vamos marcar, foi bom demais, foi bom demais, cara, eu emendava mais uma, estamos, estamos, estamos que nessas lives de, de o pessoal fazendo no YouTube, três, quatro, cinco horas, está o nosso bate-papo aqui, já fomos duas horas já, e tem conversa para mais umas outras duas, vamos fazer no YouTube, vamos fazer a próxima no YouTube, que aí não cai, eu topo, ó, gente, muito obrigado mesmo, Xande, muito obrigado, já amo você, já amamos você também, vocês são incríveis, minha admiração, meu respeito, minha honra para vocês, é o mesmo, as palavras para vocês, cara, tem feito no Niger, eu ainda vou lá, nós vamos para lá, eu quero receber vocês em Moçambique, claro, quero estar dentro, para os meus seguidores, acesse as redes sociais, do Xande, da Gi, da missão, segue eles lá, que é gente, de primeiríssima, que está fazendo coisas relevantes, quem não me segue ainda, segue aí no Instagram, vai ser tremendamente abençoado, a mesma coisa, sigam também, sigam aí, o nosso querido, Léon Burger, e, vai seguindo, dá os joinha lá, vamos estar juntos, pessoa muito querida também, um coração desprendido, uma pessoa que está afim, de fazer a vontade de Deus, e que em nome de Jesus, possa ter sido de bênção, para vocês, tem entendido um pouquinho, do que é isso, do campo, um pouquinho do que é desprendimento, um pouquinho do que é servir, a resposta, eis-me aqui, que Deus abençoe, manda para nós depois, os dois, você que está aí, manda para a gente fazer uma edição, vamos soltar em tudo quanto é rede, vamos soltar em tudo quanto é rede, que Deus te abençoe, tem entendido um pouco, um pouquinho do que é planej e Deus abençoe, que é Copy, tem entendido um pouco, já que eu não torne, é, que Deus abençoe, Ele depois,